23 jovens do município de São Lourenço dos Órgãos, São Salvador do Mundo e Santa Catarina receberam kits de autoemprego depois de concluir a formação profissional em diversas áreas no Instituto do Emprego e Formação Profissional. Para o Primeiro-Ministro, os materiais avaliados em cerca de 4 mil contos vão dar o impulso para o arranque do primeiro emprego, mas também incentivar outros jovens a buscarem oportunidades de emprego através do empreendedorismo. No âmbito do Programa do Desenvolvimento do Empreendedorismo, PED-2, os kits contemplam as áreas da pastelaria, construção civil, artesanato, restauração, entre outras, e destinam-se a um total de 23 jovens que passam a ter capacidade de montar os seus próprios negócios. De acordo com o presidente do Conselho Diretivo do IFP, Paulo dos Santos, é importante depois de dar formação aos jovens, também dar base para a criação de empregos sustentáveis. Nós já beneficiamos quase 1.200 jovens com esse programa. Um investimento que totaliza em mais de 200 mil contos. Com formação, com ferramentas, consegue, portanto, vender o seu serviço ao mercado e consegue ter um rendimento. Os estudos indicam que este programa, nós temos uma taxa de inserção de empregabilidade acima dos 80%. É claro que nós temos jovens, às vezes, que prevaricam, mas nem todos. Nós precisamos é de criar, portanto, responsabilidade e aproveitar ao máximo desses programas que o governo tem criado, portanto, para a juventude. Na mesma linha, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, afirmou que os jovens de Cabo Verde não necessitam de esmolas, mas sim de oportunidades e apelou à valorização dos pequenos empresários e à minimização das burocracias nas instituições que fomentam o emprego. Qualquer atividade que eu conheço dar o kit para fazer o negócio hoje é uma atividade digno, ou quem se faz com dignidade. Então, o nosso trabalho enquanto governo cria condições para que pessoas vivem com dignidade e em dignidade. É muito importante que o ONU crie ali um bom ecossistema para que o jovem seja empreendedor. E o único problema mais grave que o que a gente tem na Cabo Verde é a burocracia. Na empresa pública, na Câmara Municipal, nas estruturas do governo e até nas empresas privadas também. Combate a burocracia. O ONU quer trabalho, porque o ONU cria um sistema que te permite aqui jovens que têm talento. Jovens que têm ideia, jovens que é responsável, jovens que lhe amostram, mas que conseguem e multipliquem aquilo que é dado, porque tem acesso ao financiamento. Os jovens enalteceram a iniciativa e admitiram que o mercado de trabalho é desafiante, mas acreditam estar capacitados para implementarem os seus negócios. Eu também quero incentivar os jovens e dizer que a melhor forma de expressar a nossa gratidão é usar de maneira inteligente a ajuda que nós recebemos de uma forma tão generosa. Os materiais estão avaliados em cerca de 4 milhões de escudos e contemplam jovens dos municípios de São Lourenço dos Órgãos, São Salvador do Mundo e Santa Catarina. Obrigado. Obrigado.